O ETERNALTA foi lançado na Argentina entre 1957 e 1959 no Jornal Hora Cero, de periodicidade semanal. Então, semanalmente, a gente tinha uma dessas páginas sendo publicadas num jornal e sendo assimiladas pelos leitores. O ETERNALTA é uma das ficções científicas mais clássicas da Argentina, mas não só da Argentina, feita pelo Hector Osterheld e Francisco Solano Lopes. Dois autores que têm uma obra bastante vasta, mas não têm uma história tão feliz, pelo menos o final da vida deles. O Osterheld, por exemplo, é um dos desaparecidos da ditadura argentina lá na década de 70. Enfim, é uma história bem interessante. A Pipoca Nankin está trazendo para cá numa versão bastante bonita, que me deu bastante vontade de pegar. Porém, eu já tenho essa versão da Madison Fonts e ela é muito boa. Se vocês conseguirem encontrar em C, eu acho muito difícil encontrar, mas se vocês conseguirem encontrar, acho que vale a pena. Ainda tem o volume 2, o ETERNALTA 2, que eu tenho por aqui. Eu não peguei para ler porque a Pipoca Nankin vai trazer depois. Então eu deixei para ler só o número 1. Depois eu leria o número 2. E aí essa parte 2 é uma continuação que foi lançada em 76, entre 76 e 78. Já dentro daquelas momentos finais do Osterheld. Eu não sei do que se trata por enquanto. Nesse momento, o que a gente tem é uma história que começa com um viajante no tempo, que aparece, ele se materializa na casa de um quadrinista. Mas essa materialização, essa viagem no tempo, ela é mais como um recurso nativo para ter alguém contando tipo aquelas histórias em volta da fogueira do Tex, do que ter uma função real. Pelo menos nessa história, nessas 350 páginas da primeira versão, a viagem no tempo, ela não é crucial, essencial para a compreensão do que está acontecendo na revista. A gente vai acompanhar então esse carinha, o protagonista, que é um homem comum, que tem dois amigos, uma família, vive numa cidade próxima de Buenos Aires ou no... não sei se... não é bem numa cidade próxima, é simplesmente numa região, no subúrbio de Buenos Aires. Isso vai ficar bem claro depois, quando o pessoal precisa fugir. Que eles, de repente, começam a nevar do lado de fora de casa. Eles ouvem o rádio. Mas o grande lance é que os três, quatro amigos, eles estão jogando baralho. Estão se divertindo com isso. É uma interação frequente que eles fazem. A esposa do protagonista da história e a filha estão dormindo nos andares inferiores. E, de repente, durante a neve, uma neve que estava correndo de dia e uma neve fosforescente, muito estranha, eles olham para fora da janela e veem pessoas morrendo. Logo, percebem que não podem abrir a janela, saem correndo, começam a vedar tudo e descobrem que essa neve, ela é extremamente mortal. Essa neve, se você... em poucos segundos, em qualquer contato, você morre. Então, eles criam uma roupa, uma espécie de roupa de mergulho, que é essa da capa, que vai virar meio que o símbolo do Eternauta. E aí, a partir disso, eles conseguem andar fora de casa. Mas essa primeira descoberta sobre a roupa, sobre o que eles podem fazer, ela vai tomar, pelo menos, aqui os primeiros... as primeiras 80 páginas, mais ou menos, o primeiro quarto da revista. Porque, por enquanto, não se sabe o que está acontecendo, tem alguma suspeita que pode ser as explosões, os testes nucleares que estão ocorrendo, nessa época, até que as coisas se transformam. E nesse... e aí, se vocês quiserem pular, vai um spoiler. Porque a partir da página 80, a história, ela engrena e sai dessa história de sobrevivência, onde meio Walking Dead sem zumbis, mas o lance de grupos humanos que têm que se proteger de um mal estranho, e que têm que ir buscar água, buscar comida, buscar remédio e se abrigar em algum lugar específico, com medo que o... possa acontecer, que eles possam ser mortos, possam ser atacados por outros humanos. Bem, isso aqui vai mudar, vai entrar o exército, um exército meio de... molambento, não necessariamente de soldados, porque eles vão fazer um ataque, ou eles vão tentar resistir a uma invasão alienígena, e tudo não passa de uma invasão alienígena. A partir do momento que você descobre que é uma invasão alienígena, e isso me pegou muito forte, é que o Eternauta, ele é uma narrativa conhecida e reconhecida mundialmente. Então, ela influenciou outras obras. A história do Eternauta, a partir do momento que a gente descobre que é uma invasão alienígena, ela tem vários elementos da série Falling Sky. Você vai reconhecer alienígenas, você vai reconhecer interações, você vai reconhecer estratégias utilizadas no Falling Sky. Falling Sky é uma série de quatro temporadas entre 2015 ou 2012, 2015, 2016, alguma coisa assim, que é muito legal, que eu acho sensacional a história. Ela é liderada, a resistência contra os alienígenas é liderada por um historiador e a sua família. Mas, e é isso, é um pouco diferente, obviamente. Mas vários dos acontecimentos do Eternauta, eles se conectam extremamente com o Falling Sky, e não tem como dizer, como não dizer que os criadores do Falling Sky não beberam de Osterheld, não leram o Eternauta. Bem, isso vai tomar grande parte da história e o final ele já tem, já toma momentos diferentes, né? Toma decisões um pouco diferentes. Olha só o desenho que a gente tem aqui. narrativamente é uma história que pode ser até um pouco cansativa, um pouco excessiva nos textos, na descrição. Ele é bastante dramático nos balões de pensamento. O protagonista da história está sempre sofrendo e levando esse sofrimento do mundo que está sendo destruído. O que é completamente compreensível e o desenvolvimento funciona muito bem. Mas pensando num tipo de narrativa mais contemporâneo, mais século XXI, a gente sente que existem alguns excessos, alguns momentos que não precisam ser necessários desse tipo de descrição. Há excessos de descrição completamente conectados à época em que foi escrito, no final da década de 50, mas que atualmente você já percebe que poderia ser mais limpo, poderia ser mais direto ao ponto. Eu sei que teve uma versão nova do Eternauta que recebeu uma certa limpeza lançada, até a Comic Zone lançou, mas eu não cheguei a ler essa outra versão, não sei nem se é o Eternauta 2, mas enfim, vai ficar para depois. O que acho que vale lembrar é que, como eu disse, a história foi lançada na década de 50. Na década de 50 também, embora tenha sido um grande, tenha se tornado uma grande referência, não só na Argentina, mas no mundo inteiro, ele é bom deixar claro que os anos 50 ele é muito marcado por invasões alienígenas na literatura e no cinema. Então, ele está dentro de um cenário cultural maior, tomando, obviamente, suas próprias, criando suas próprias identidades, que vai tornar ele único, que vai manter ele na história da produção literária. Influenciou várias produções posteriores. E agora, no final, na verdade, em 2025, a Netflix vai lançar também o Eternauta numa minissérie, não sei se é uma minissérie ou um seriado, que espero que tenha, acho que em três temporadas dá para fechar a história de uma forma bem interessante. talvez a primeira vai pegar essas 80 páginas iniciais, com uma grande virada no final, por isso que eu fico meio assim de falar de spoilers, porque vai sair o quadrinho novamente, que muita gente não leu, e vai sair esse seriado, mas enfim. Já tenho o teaser, o teaser, o teaser é coisa de dar choque, o teaser, uma... acho que são 30 segundos, mostrando a ambientação, está muito legal. O protagonista é o Ricardo Darin, que é o artista argentino da nossa época, dos últimos 30 anos, pelo menos. E é um protagonista mais... não é um protagonista de 20 anos. Isso faz o completo sentido com o que é apresentado na história, no quadrinho. Então, putz, tem tudo para ser muito legal essa série, a série da Netflix. Então, bem, procurem. Eu quero saber de vocês, se vocês já leram Eternauta, conhecem a história. Se vocês encontrarem uma versão argentina, existem inúmeras versões. desde daquela coleção do Clarim, que eu já falei, mostrei algumas histórias aqui do Clarim, que é muito ruinzinha, mas foi lançada em banca e foi feita para chegar na população, até versões de luxo. Tem essa versão da Martins Fontes e tem a versão mais resumida da Comic Sony e tem a versão atual, que é a Pipoca Nanquim. Acredito que tem pré-venda agora, no momento que esse vídeo está indo ao ar, para lançar em outubro, mas mesmo depois que ela for lançada, parece ser muito bonita. Essa edição, pelo menos, tem textos extras do Paulo Ramos, do Solano Lopes. Tem, inclusive, um textinho do Osterheld, que foi lançado numa dessas versões. E o Paulo Ramos é professor do Departamento de Letras e escreveu aquele livro Bem-Venidos, um passeio pelos quadrinhos argentinos da Zarabatana. Também é uma história, é um quadrinho, é um livro bem interessante de estudo de quadrinho argentino, que foi lançado pela Zarabatana em 2010, depois teve uma reedição, não se lembro se foi em 2018, uma versão ampliada, com mais dados, que vale a pena ir atrás, se vocês quiserem conhecer melhor os quadrinhos da Argentina. É isso, vou ficando por aqui, a gente conversa comentários, quero saber de vocês, se vocês leram, não leram, gostam, não gostam do Eternauta, do Osterheld, do Solano Lopes, várias das obras desses autores estão sendo publicadas aqui no Brasil nesses últimos anos. Vale a pena ir atrás, o quadrinho argentino é muito denso, é muito interessante, é uma escola de narrativa bastante única e que vale a pena conhecer. Me sigam nas redes sociais, arroba o pressugado onde eu falo sobre filmes e séries, ano que vem eu falo sobre o seriado no meu Instagram, tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon vai me ajudar bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes como o Eternauta, e aproveita, vai, compra lá o Eternauta pelo link da Amazon, mas o Eternauta do Pipoca e Nanquim, que vai me ajudar muito a sempre trazer coisas novas, a sempre trazer coisas diferentes. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio então, até mais e bons quadrinhos.